Aqui tem, aqui tem Vera Reicher, aqui tem gente, olha o chapéu, Tiago trouxe uns chapéus agora para o verão, lindos, olha, adorei, tá vendo? Adorei o vermelho, já vou ficar para mim, né? Porque olha, tem várias cores, um mais bonito que o outro e sabe quanto? Apenas 25 reais, então, nesse verão, você vai ter o chapéu e vai usar muito chapéu, então, muito legal e com preço, já vai comprando e já guarda aí para o estoque que você vai amar. Agora, tem também vestidos de festa, tudo modelo novo, olha cada vestido, um mais lindo que o outro, chegaram vários, olha, que vestido lindo. Não, a Vera está arrasando na coleção de festa e são vários tamanhos, não tem só P, tem PMG, GG, muita coisa bonita, olha, para formatura, casamento, Mãe de noiva, mãe de noivo, madrinha, formanda, tudo aqui tem e com preços maravilhosos. Tem as bolsas também, olha, as malas, bolsas, carteiras, tem também a Vera Reicher agora, tem a parte de cima da Vera Reicher, que é o Johnny Size, camisetas, calças, bermudas, calçados, na parte de cima da Vera Reicher, na parte masculina e de calçados, você pode comprar com cartão de crédito. E aqui na Vera Reicher, no bazar, você pode pagar só com cheque ou dinheiro. Gente, você sabe que chique é pagar pouco, né? E aqui na Vera você fica muito chique pagando muito pouco mesmo. E tem roupa para o dia a dia, tem calça, camisa, blusa, tem jeans, olha, é muita coisa. Vestidos, um vestido mais bonito que o outro, tem seus vestidos longos, tem vestido de festa curto, tem vestido para o dia a dia, tem vestido social, tem os vestidos assim para casamento social, curto, maravilhoso. Então, vem para cá, você vai adorar, fica aqui na rua São João da Aliança, número 79, o telefone é o 2452-6441, 2452-6441. Gente, chique é pagar pouco, quer ficar bonita, quer comprar um chapéu bonito de apenas R$ 25,00? Vem para cá, aqui tem, você vai adorar essa loja, eu adoro, viu? Todas as roupas da Malvina Russo são daqui da Vera Reicher, que eu uso no bate-papo, as roupas do bate-papo são tudo da Vera Reicher e as roupas do dia a dia também, aqui tem, Vera Reicher. Vem para cá, curte essa marca.